Soldados do curso de formação da PM ocuparam a escola municipal de Londrina, mas por um bom motivo, eles estão revitalizando o prédio. A tarde desta terça-feira foi bastante diferente para 70 alunos da escola de soldados. Eles trocaram as armas e as munições por tintas e pincéis. Dedicaram o dia para deixar mais bonita a escola municipal Leonor Maestre de Held. Vou mostrar para as crianças que estão aqui que a polícia militar está próxima dela, que a polícia militar está aqui para ajudar ela. Elas vão chegar aqui, por mais que elas tenham pouco discernimento, talvez, do que é toda a sociedade, pouco conhecimento, mas elas já têm noção que é aqui onde elas passam parte da vida dela e foi a polícia militar que veio aqui ajudar, que veio aqui revitalizar, pintar as paredes, limpar as carteiras, capinar onde elas podem fazer um parque ou brincar. Os soldados pintaram, recolheram entulhos, fizeram arroçagem e pequenos reparos. As tintas e o material utilizado são da Secretaria de Educação, que também indicou a escola. Até a vassoura ganhou outra utilidade. Vale tudo aí para deixar a escola mais bonita? Com certeza, tudo para ajudar aí a comunidade, né? Até improvisar um pincel? Claro, até improvisar. São 358 alunos, do pré ao quinto ano, que frequentam a escola no Jardim Santa Rita. O local ganhou mais cor e até os funcionários ganharam ânimo novo. Na hora que nós entramos aqui hoje, a gente levou um susto, que está totalmente diferente a escola, né? E esse sentimento vai ser igualmente para eles. Eles vão ficar felizes pelo espaço revitalizado, um espaço mais alegre para eles ficarem, né? A comunidade vai ter acesso à escola, vê que a escola está bonita também. Vai incentivar os pais a trazer os filhos para a escola, porque as reclamações são muitas. Então, aí vai diminuir essas reclamações, né? A iniciativa é para comemorar os 162 anos da PM no Paraná, mas também aplicar o conceito de polícia comunitária, que é uma das disciplinas ministradas no curso de formação desses policiais. Através de ações que gerem resultados futuros, que trarão resultados também para o nosso policiamento. Uma vez que trabalhamos com a mudança de pensamento das crianças, mostrando que a polícia está ali na comunidade dela para ajudar, e uma criança que cresce próxima da polícia, no futuro a chance de ela se tornar um criminoso é menor. Então, para a gente acabar facilitando o nosso futuro policiamento e o nosso trabalho.